Oi pessoal, eu sou a Carol, eu tô aqui com a Cat no Sesc Sorocaba, a gente acabou de assistir ao filme Bob Cuspe, nós não gostamos de gente, uma animação brasileira em stop motion, incrível, maravilhosa, e assistimos após o filme um bate-papo surreal de incrível com o diretor de arte, Daniel Brusson, ele tava aqui falando um pouquinho sobre o trabalho dele no filme, sobre o trabalho dele com animação no geral, e a gente vai mostrar aí um pouquinho desse bate-papo lindo pra vocês, que gente, é uma verdadeira aula de cinema. Sim, e já lembrando que aqui no canal também vai sair a resenha completa do que a gente achou do filme, né, falando aí com e sem spoilers, e o link vai tá aqui nos cards e na descrição desse vídeo pra você tá conferindo. Então agora vamos pro bate-papo completo. Bom pessoal, vamos começar nosso bate-papo aqui com o Daniel, eu vou fazer a primeira pergunta pra ele, depois a gente já passa a bola pra vocês. Daniel, muito massa, cara, então acho que pra começar esse papo, é falar um pouquinho do processo de uma animação stop motion, que é uma animação das mais, da origem da animação, né, é uma animação, vamos dizer assim, é o estilo primordial primeiro, né, que existiu, e caiu em desuso na era digital, mas alguns trabalhos como esse, por exemplo, são feitos com essa técnica. Então o Daniel vai contar um pouquinho pra vocês, e depois disso também se você contextualizar um pouquinho como é que foi a produção, né, porque um filme de animação, de longa-metragem, a dinâmica é totalmente diferente de trabalhar com atores, né, e aí você conta um pouquinho como é que é fazer isso, um estúdio, cenários e tal. Tá bom. Bom, acho que agora dá pra, eu não quis entregar muito em termos de conteúdo do filme na primeira fala, pra deixar o mais aberto possível pro pessoal, mas agora acho que cabe falar, começando aí pela sua segunda pergunta, vocês devem ter notado, né, o Bob Cruz, que é um personagem do Angeli, o Angeli é um autor brasileiro cartunista que surgiu nos anos 80, que foi muito famoso com a xícara de com banana, que era uma publicação mensal dele, e que tinha, assim, todas as tiragens esgotavam nas bancas, assim. E aí ele, o Angeli, ele é meio que uma segunda geração de cartunistas brasileiros, né, assim, uma produção que meio que conseguiu se manter por umas décadas, e que começou ali no Pasquim, por exemplo, nos anos 70, né, o Milor e tal, aquela turma assim, e daí a segunda geração, que é essa paulistana, que é Angeli, Laerte, Klau, Luiz G, né, uma galera, assim, que é referência até hoje. E o Angeli, dessa turma, ele sempre foi o mais voltado pra criação de personagens, e o que tinha uma relação mais complexa, talvez, assim, com os próprios personagens. E aí, ele, hoje em dia, já nem trabalha tanto com personagens fixos, né, e faz umas tirinhas mais... Até ele tá meio parado, hoje em dia, ele é meio como ele é no filme mesmo, é um cara meio recluso, ele não dá entrevistas, nem nada. Não é tão difícil de lidar com ele, ele não é assim tão brusco como no filme. Mas, ele é esse artista, assim, que tá sempre em crise. E aí, um dos personagens dele era o... Também recorrente, acho que talvez o único que seja mais recorrente até hoje, que é o Angeli em crise, né, a manifestação da persona deles. E a Koala Filmes é um estúdio de stop motion lá de São Paulo, que já realiza projetos junto com Angeli, desde 2008, que foi o primeiro curta que a Koala fez. O primeiro não, né? Acho que é o segundo curta da Koala, que é o Dossiê Rebordosa. Que é um curta-metragem, mais ou menos nesse estilo do filme, e que conta... É meio que um documentário investigativo sobre a morte da Rebordosa, né? E aí, ao longo dos anos... E, aliás, tá no YouTube, então... É fácil de achar, assim. E aí, ao longo dos anos, a Koala, e o César, o César mais especificamente, assim, desenvolveu uma relação de confiança com o Angeli, que ele não tem muito com outras pessoas, assim. Não chega a ser uma coisa de amizade, mas é ao ponto do Angeli... De ter sido o Angeli quem sugeriu um filme do Bobby Cuspe, sabe? Ele falou, tipo, ah, dos meus personagens... O que eu acho que merece um filme mais longo, uma história mais aprofundada, é o Bobby Cuspe. E isso foi, se não me engano, em 2010. E a primeira conversa, assim. E eu trabalho com a Koala, também, desde o dossiê Rebordosa, fiz a direção de arte, também. E aí, foi meio natural a gente só entrar mais um pouco, assim, na obra do Angeli e estudar um pouco mais a fundo as coisas que a gente já tinha lido e tal. E o... E aí, o processo começou, acho que em 2015, 2014, que foi quando a Koala conseguiu um edital de desenvolvimento, começou a trabalhar o roteiro e a produção mesmo começou em 2016. E aí, assim, para contextualizar também a técnica um pouco, como você falou, né? O que vocês veem no filme são bonecos de... de uma resina e com um esqueleto de aço. Então, para dar um exemplo, o Bobby Cuspe é um boneco de 45 centímetros de altura e acho que ele é o boneco mais alto do filme. e eles têm um esqueleto de aço que é animável e aí o animador está lá e mexe um pouquinho, tira uma foto, mexe mais um pouquinho, tira uma foto. É o que parece ser mesmo quando você assiste. E aí, a loucura disso é... é, assim, você pensar na proporção da logística de uma coisa assim. Então, se o boneco tem 45 centímetros de altura, então, que tamanho tem aquele posto de gasolina? E aí, assim, as coisas começam a escalar dessa forma e dá para ter um pouco a ideia do que é uma produção de stop motion. Os cenários são construídos com uma estrutura super resistente, super estável, madeira, látex, tintas variadas. O processo de confecção dos bonecos é bem artesanal. é um esqueleto de aço que é feito em uma usinagem mecânica. O boneco é moldado em moldes de látex. Daí, tem a pele, que é uma resina especial que tem um brilho parecido com a pele. Eles têm que fazer a química dessa resina e tudo mais. E, bom, tudo isso vai sendo feito meio que ao mesmo tempo. O trabalho específico da direção de arte, a minha parte, começa na pré-produção com desenhos, basicamente. A minha posição no filme, que era meio difícil de achar no começo, mas que eu já consegui pensar a partir de Docea e Bordosa, que já foi uma experiência legal, foi fazer a transposição dos desenhos do 2D, do Angeli, do quadrinho, para o 3D. Então, é tipo, se você pensar um personagem que sempre foi desenhado com nanquim e com tinta, como que ele se comporta num tridimensional, como ele vira um boneco, como ele é de frente, como ele é de costas, como ele... como é a coluna vertebral dele, a postura, como ele anda, como ele respira, tudo mais. E tem uma participação na Rebordosa, né? O Bob Cuspe. Ele tem. Ele não estava com essa cara com relação, né? É verdade, eu nem lembrava. Ele tem uma... Ele é entrevistado também, né? No Docea e Bordosa. E naquela época, ele já era, tipo, um jovem adulto e ele estava trabalhando, virando um burger no McDonald's. Esse Bob Cuspe do filme é um Bob Cuspe velho já e cheio de dores e mal alimentado e está meio desnutrido, né? Mas é. E aí, bom, o Stop Motion, para a gente, sempre calhou para fazer essa mistura exatamente pela possibilidade de explorar texturas que, para nós, assim, sempre conversou muito bem com a textura do traço do Angeli e do universo do Angeli. Você vê os desenhos de cidade, né? As histórias sempre se passam em alguma versão de São Paulo, assim, nos quadrinhos dele. Então, tudo tem muita hachura, tudo tem muita sombra, muito peso, sujeira, tem concreto. É tudo muito tátil, assim, no quadrinho. E aí, eu acho que isso se traduz sem muita dificuldade, até, para o Stop Motion, por causa dessa facilidade a gente criar mesmo texturas táteis e ser objetos reais e luzes reais, tudo. E a partir das vozes, você encaixa depois ou antes das falas e tal? Tem uma fase inicial que é o design dos personagens que implica em, né, achar o desenho de cada um, a proporção entre eles e meio que o peso de cada um. Então, o Bob Cuspe, a gente fez uma versão dele que ele é alto e tudo mais. Então, a gente sabia que tinha que ser uma voz imponente, uma voz mais forte, assim, até porque o César já tinha em mente, antes do filme, que ele queria o Millian Cortais, como o Bob, sempre imaginou essa voz. E aí, uma vez que tem o desenho, né, do personagem, eles partem para a construção dos bonecos e tudo mais. E aí, em paralelo a isso, tem a história da gravação das vozes. as vozes são gravadas antes da animação ser feita. Então, eles fazem uma diária lá com o Millian Cortais no estúdio, tem as falas dele, gravam versões da, assim, de, de uma amplitude de atuação para cada momento do roteiro, para ter opções mesmo de montagem, assim, ah, ele fala uma frase de um jeito mais rápido, mais lento, mais bravo, ou menos bravo. e aí, esse material gravado de vozes vai para a montagem, daí ali eles acham os melhores momentos de cada fala, montam esse mosaico, assim, das falas, daí uma vez que tem isso, essa sequência das falas montada, isso vai para o departamento de animação e a animação é feita em cima das falas. E isso até é um processo que eu não acompanhei, assim, diretamente, o processo da animação, mas eu fiquei muito impressionado de ver eles falando. A assistente de direção, Stephanie Saito, e o diretor de animação, o Thomas, Thomas Larson, eles tinham um trabalho que era, assim, o Thomas é o cabeça da direção de animação e daí a gente tinha uns seis, uns sete animadores, normalmente trabalhando dois ou três ao mesmo tempo em setes diferentes, personagens diferentes. e aí o que o Thomas tinha que fazer era pegar essas vozes que estavam editadas e já meio que definidas e aí decupar em termos de frames, assim, quando que entrava cada fonema de cada palavra, assim, então, na cena que o Bob, sei lá, senta na privada e fala uma coisa, ele abre a boca A no frame cinquenta e daí isso aí é, e aí depois da boca A é a boca C e a boca C depois da C é a boca tal e aí tem um jogo de bocas, assim, tipo, o Bob Cusk tinha mais de cem bocas que eram trocadas por substituição, assim, pra acompanhar daí a decupagem do texto que já tava gravado em voz. As bocas são trocadas também porque tem uma técnica de stop motion que o pessoal anima a boca, ou tô enganado, você usa boneco mas a boca se faz no digital, nesse caso não. Tem pelo menos uns, é, tem pelo menos uns três jeitos de fazer, tem um jeito que é, assim, dentro da cabeça do personagem você tem uma estrutura de, até de parafuso mesmo que você consegue mexer a musculatura do rosto do personagem fazer o queixo abrir e fechar. Tem um outro jeito que seria você deixar uma cabeça, fazer uma cabeça lisa tipo o Robot Chicken, assim, que a cabeça não tem boca nenhuma e as bocas são coladas por cima de uma cabeça lisa. Então você meio que... Que foi uma técnica causada ali, né? Porque a gente percebe os recortes, né? Então essa do filme é um outro, um terceiro jeito que é, você troca toda a parte do nariz pra baixo, assim, o queixo todo, isso sai e a testa também sai. Então, tem uma cabeça que tem uns ímãs, assim, super ímãs, é tipo uns ímãs muito precisos, pequenininhos e tal, que servem pra fazer o alinhamento e daí você faz a troca de bocas tirando um e colocando o outro. Só que daí você tem, assim, opções de tipo, ah, o cara vai falar um A, mas ele tá bravo, então é um A com a boca meio brava. Então um A sorrindo é uma outra boca do A. E aí a testa correspondente, você tá enrugado, você não tá, você tá surpresa e tal. Caralho, olha o trampo disso, velho. Isso foi uma parte da direção de arte também, era tipo pegar, uma vez que o personagem tava desenhado, definido, tinha que desenhar as bocas. Isso foi um, parte do meu trabalho começou, a modelagem das bocas começa com desenhos de como são as bocas de cada um. Então tipo, a ruga do Angelia aqui faz a boca dele ser diferente da boca do Bob, que tem um outro formato e tal. Então você tem que desenhar as bocas, desenhar todos os ponemas. como que é o beijo do Bob cuspe quando ele quer cuspir. Como que é uma boca de brava que ele usa o tempo todo. Tudo, é, tudo. E aí os caras tem uns estojos, que são as maletas de bocas. O Bob era o que, talvez o Angelia tivesse mais bocas do que o Bob, eu não sei agora. Mas são pelo menos 100 bocas, num estojinho, e elas estão numeradas por código. E aí você decupa a fala do personagem, ah, agora é a boca X2, agora é a boca A3, agora é a boca não sei o que. E aí você vai para o set de animação já com essa lista. Aproveitando o gancho da pergunta dele, com relação a essa questão de dublagem, a gente percebe que o filme começa como um documentário numa entrevista do Angelia. aliás, o filme se chama Bob Cuspe, mas ele passa para a gente muito mais coisas da vida do Angelia, ou seja, você utiliza a criatura para contar a história do criador, que é uma sacada muito bacana. Mas a gente percebe que no final o Angelia está interpretando, porque até na primeira parte do filme, antes de ele entrar naquela pira e começar a cruzar com os personagens, tudo que você ouve dele são respostas ou áudios que ele gravou ali. Depois, alguém teve que dirigir ele, tipo, agora você vai falar isso, quando ele está com a rebordosa, agora você vai ter que falar isso, ou seja, ele também se tornou um ator. Aconteceu isso ou não? Não é o que a gente percebe lá. Então, não, tudo que o Angelia fala é espontâneo. Tudo que tem no filme de fala dele são falas que ele falou em entrevistas ou em conversas com o César, mas ele não foi dirigido em nenhum momento. O que tem nessas horas é meio que uma magia do cinema, assim, você pega, tira de contexto as falas dele e aproveita em outros momentos, picota as falas e aproveita em outros momentos. Os outros atores, não, né, todos os personagens e, bom, todos os personagens estão lendo o texto, no caso que você comentou no final do filme ali que tem o Angelia conversando com a Rebordosa na banheira, a Grace, a dubladora da Rebordosa, ela reagiu a uma montagem de falas do Angelia para fazer aquela conversa. Então, eles acharam os trechinhos bons do Angelia que ele falava lá de, ah, não sei se foi essa vodka, não sei o que, e aí ela responde depois, mas a fala dele foi gravada três anos antes da resposta dela. de existir a cena, vamos dizer assim. as cenas foram muito, bom, o filme foi criado em cima do que, do material bruto que eles conseguiram coletar do Angelia. É meio que, o César percebeu logo no começo que não dava para roteirizar muito e que tinha que ter ali um esqueleto, assim, mas que era para o filme ter a riqueza do que eles conseguissem captar nessas conversas e aí se adaptarem a isso, né, então tem um lado, assim, para mim o filme é um falso documentário, assim, é um documentário não só por ser animação, mas porque, né, falseia as falas do assunto mesmo, mas por outro lado é um documentário de um jeito torto, assim, um documentário verdadeiro, porque... Não deixa de ser porque para a gente conhecer o Angelia, o filme ele passa isso, ele nos mostra quem é o Angelia, né, assim, então ele funciona muito bem. É, você entra na pira de que o personagem Angelia no filme é um personagem também, que é o, né, esse final aí, eu não vou dar spoiler, né, porque todo mundo estava aqui, né, mas, tipo, quando ele se liga que ele é o velho cartunista, então, ele é um personagem do Angelia, daí, então, quem é o Angelia, se esse aí é um personagem, né, nem vou entrar. Eu queria ter um pouquinho mais aquelas que eu esqueci, então, como diretor de arte, inclusive muitos criativos com a terra daquela quando está fazendo todo mundo, né, porque, não sei. Sim, a cena do Vale do Ego é aquela viagem psicodélica no... Sim, sim. Inclusive, foi feito meio como 2001, tá? Teve inspiração mesmo? Teve, inclusive na técnica, isso foi uma obsessão nossa, assim. Bom, vamos por partes, né? O material bruto de entrevistas com a Gili, da voz dele, data desde o dossiê Recordosa, que a gente comentou aqui, então, tem falas aqui no Bob que foram gravadas, que o César gravou com a Gili pra fazer o dossiê Recordosa lá em 2008, e não foram aproveitadas lá e entraram aqui. E aí, depois disso, foram várias sessões ao longo dos anos, assim, e num processo, assim, que não é nem um pouco recomendado, tá, pra fazer animação desse jeito. Se você perguntar pra galera da produção do filme, era de arrancar os cabelos, assim, quando chegava o momento de ter uma alteração do filme, porque eles tinham feito uma, sei lá, foram na casa do Angeli e captaram ele falando um negócio que mudou o final do filme, por exemplo. E aí, tem que mudar o final do filme, então, a produção fica louca, né? Hoje, é mais romântico falar dessa história do que era quando a gente tava trabalhando. Mas, mas é o que a gente se propôs a fazer mesmo, assim. e o lance do ego é muito legal, né? Eu não trabalhei no roteiro, mas eu sempre falo do roteiro, porque eu gosto muito, assim, sempre gostei muito do jeito que o Leandro, o Maciel e o César pensam o roteiro desse filme, desse jeito, assim, muito meta, como se falou, metalinguístico, tanto metalinguístico pros quadrinhos e pra mente de um criador, né? É tipo, pra mim, não é nem uma biografia, nem nada desse filme, e muito menos uma homenagem. É uma, pra mim, uma investigação de personagens, é tipo um, um mergulho no que é a mente criativa, no que é, como funciona a mente de alguém que tá, que não consegue deixar de criar histórias, criar personagens, e daí como isso, né? Retorna pra essa pessoa. e aí essa história do ego foi uma das que eles pegaram lá no começo, mas, mesmo tendo esse momento do vale do ego já definido desde o começo, a gente não sabia o que que ele ia ser, assim, era meio que, tinha as falas, tinha esse tema, né? Falar assim, ah, o que que tem que ser o núcleo da mente do Angeli? É o ego, o ego do Angeli, assim, é quase assim o que que ele acha dele mesmo e como ele se auto-sabota desse jeito. E aí, sempre intercalando, né, os depoimentos com a cena no táxi ali, e acho que a gente acabou achando uma solução que era um pouco mais simples do que a gente tinha em mente no começo, mas que, pra mim, funcionou bem melhor, assim. eu falei da referência do 2001, porque no 2001 de sair no espaço, esse momento é o que eles chamam de Slitscanner, que é uma técnica de animação que era muito pioneira na época do 2001 e que não é mais usada porque agora é muito mais fácil fazer no computador, mas o César encanou o que a gente queria, a gente tinha que fazer pra valer, assim, e a gente abraçou. O Slitscanner é um pouco difícil de explicar, mas é pra cada quadro daquele momento lá da daquela viagem do Vale do Ego, a gente tinha um frame daquele fundo que era, por exemplo, aquelas bolinhas de massinha, assim, num fundo preto, e especialmente pro começo daquela sequência. Pra cada frame, você fotografa uma exposição longa que é uma câmera se aproximando desse quadro que é uma tela pintada, assim. Ela estica a imagem. É, estica a imagem. E aí, você faz a... Eles têm lá o motion control que é de uma câmera robotizada num trilho que é programado pra mexer em tanto tempo, sempre com uma precisão, assim. Você faz a câmera, mantém a exposição aberta da câmera e faz esse caminho do trilho e aí, isso é um frame. Aí, você volta a câmera pro lugar, muda ali o painel. É verdade, a câmera fotográfica. É, e faz outro frame. Mas sabe o que eu acho legal essa referência do 2001? A primeira vez que eu assisti, eu já falei, vou fazer essa pergunta depois. O 2001, pra quem não viu, O Odisseia do Espaço, é um filme de 1969, dirigido pelo Stanley Kubrick. e o tema que o filme desenvolve é justamente os homens do planeta Terra buscando o seu criador. Isso fica muito claro, assim, no decorrer do filme, né? Tem alguns pontos do filme que levam, começa com o homem na idade da pedra, ainda meio macaco, descobrindo coisas e depois o homem já num estágio mais avançado, mas isso lá em 69, tentando chegar no criador através de alguns sinais que ele percebe. Então, a gente tem tudo a ver porque é o que o Bob Cuspe está fazendo atrás do criador. Então, além da ligação técnica com o filme, tem essa ligação filosófica também que é parecida. Exatamente. Uma ligação temática muito forte. bom, só pra completar essa parte do Vale do Ég, tem uma coisa que piora ainda a produção, que era essa técnica de 2001 mais uma outra técnica de stop motion misturada, que, até onde eu sei, tem umas três pessoas no planeta que sabem falar assim, que se chama Strata Cut, tá ligado, Marcelo? Também é difícil de explicar e até hoje eu não entendi direito como faz, mas a gente fez. Se tiver que repetir, tem que aprender de novo. Entendi isso aí pra agora. É, mas é... pra aquele mesmo momento, aquele... aquelas bolinhas coloridas que vêm assim pra frente do táxi, aquela imagem bruta, a imagem bruta que foi a base daquilo lá, é um... imagina um rocambole de massinha, tá? Massinha mesmo de modelar, assim. Então imagina que é um tipo um rocambole comprido de massinha que você vai montando com várias cores de massinha diferentes. Você faz assim um rolo de uma massinha rosa, um rolo de uma massinha amarela, um rolo de uma massinha com purpurina. E você põe elas uma do lado da outra, assim, e faz um feixe de massinhas, tá? E aí você põe preto em volta, põe outras coisas em volta, e aí você coloca ele em cima aqui da mesa e aponta pra face dele, né? Então imagina que isso aqui é o rocambole, tá comprido assim, aí você aponta a câmera pra cá. E aí você tira uma foto dessa face aqui, das massinhas. Aí você corta uma fatia com uma faca, tira, e tira outra foto. Aí corta a fatia com outra faca, e tira outra foto. E aí os rolos de massinha que estão aqui, eles vão meio que se misturando de jeitos diferentes ao longo do rocambole. Então se você pegar esse rocambole e torcer ele assim, fazer um giro no eixo dele assim, um parafuso assim, de massinha, e aí você vai fatiando as faces da massinha e fotografando, você vai ver uma animação fazendo um negócio assim, sabe? Então isso era a base daquela sequência lá. Psicodelia de massinhas. Eu gosto muito dessa sequência, eu ajudei, animei bastante coisa nela, um pouco a parte da direção de arte, principalmente a parte final, que são uns muros assim, com os quadrinhos colados. Eu gosto, gosto dessa sequência bastante. Só assim, a termos de curiosidade mesmo, essa cena, quanto tempo, mais ou menos, que levou para vocês fazerem, porque parece que foi muito complexo o processo. É, acho que eu posso voltar um pouco, dar um pouco de contexto, né, de equipe, assim, o tamanho de equipe que você tinha perguntado também, né? Bom, a produção mesmo do filme durou uns 3, 4 anos, tá? Começou para valer mesmo em 2016, e depois teve mais um ano de pós-produção, refino das imagens e tal. Dentro desses 3, 4 anos de produção, a gente teve 50 pessoas, mais ou menos, trabalhando direto em todos os departamentos, assim, desde a confecção de personagens até logística, compra de materiais, assistente de fotografia, sabe? Então, 50 pessoas fixas. Agora, indiretamente, contando, assim, o pessoal da pós-produção, o pessoal do som, da edição do som, que são estúdios diferentes, assim, e o pessoal lá da pré, assim, captação e tudo mais, a gente acha que tem umas 300 pessoas, mais ou menos, envolvidas no filme, em algum momento ou outro, assim. Cada animador, para animar personagens, bonecos, assim, a maioria das cenas do filme, cada animador animava mais ou menos um minuto por mês. e sendo, como eu falei, dois, três animadores animando simultaneamente, acho que no maior, no período de maior produção, que foi mais para o final, tinham cinco animadores trabalhando ao mesmo tempo. Então, tinha cinco minutos por mês, mais ou menos, sabe? Até deu uma acelerada, uns sete minutos por mês, lá, assim, correndo muito. essa cena específica do Vale do Ego, teve um período mais demorado de captar as coisas brutas, essa base que eu falei, tipo, o rocambole de massinha, tudo mais, que deve ter demorado e até uma parte ainda, tipo, montar o esquema, né? Montar a parafernália toda e ver se funciona e daí não funciona e tal. Então, acho que talvez um mês nisso. E daí, a minha parte que foi pegar todo esse material bruto e montar a mesma cena, fazer os planos, fazer o horizonte, botar o táxi na frente, botar aquela parede de quadrinhos, mas talvez um mês, para mim, Então, sei lá, essa sequenciazinha, dois meses. Animação, vocês trabalharam com 24, 18, fotos por segundo? No geral, 12. 12. 12, a metade do padrão do cinema, mas os personagens todos mexem a 12, mas acho que tem algum movimento de câmera quando é mais lisinho, a câmera faz alguma coisa mais suave, daí a 24. Eu lembro agora, por exemplo, quando os Kowalski entram na toca do Bob Cuspe pela primeira vez, eles andam e eles veem lá os mini Elton Jones nos jarros, assim, a câmera está correndo, assim, no trebling lateral, o trebling é 24 e os personagens estão a 12. O 12, por segundo, é legal porque dá aquela tremedinha, dá aquela cortadinha, assim, que fica um charme também, não fica um movimento tão perfeito, então, mas ainda nessa técnica de cenários, a gente percebe que são dois cenários bem distintos, um é o verdadeiro, que é o estúdio do Angelique, que você tem o próprio estúdio, mas pela janela você percebe também lá, São Paulo, no fundo, não sei se teve alguma referência direta mesmo do que era na realidade, mas é um cenário real, agora, quando entra no cenário imaginário, aí muda completamente, você tem uma coisa distópica lá e tal, então, duas perguntas, primeiro, esse cenário distópico, que é o inventado, vamos dizer assim, teve alguma participação do Angelino isso tudo ou foi uma criação sua mesmo ou foi de uma equipe que vocês chegaram naquele conceito até quando a pessoa falou lá do Vale do Ego e tal, tem um cenário muito grande, e foi utilizado o pano verde ou o cromaquia em alguns momentos para dar profundidade? Angelique não teve nenhum envolvimento criativo no filme, além das vozes, claro, e da assinatura para deixar a gente fazer, mas ele teve uma postura até muito legal, eu acho muito bonita de não interferir, ele sempre entendeu que o filme era do César, da Coala, e sempre deixou em aberto, aliás, eu nunca vi ele, eu não giri, para entender um pouco como é o processo e como ele é recluso também, poucas pessoas da produção foram lá no apartamento dele em São Paulo fazer as entrevistas umas duas, três pessoas e algumas vezes só o César mesmo e eu nunca encontrei ele, não sei nem se ele é real, mas para o apartamento dele a referência inicial é o apartamento real dele, que nem é o apartamento que ele vive hoje em dia, é um outro que ele viveu por muito tempo e que ele desenhava nas tirinhas, as tirinhas de Angeli em crise tem um apartamento muito parecido com o do filme no geral, as janelas laterais, as persianas, a prancheta, então tem ali uma referência do real, é São Paulo sempre, com certeza, porque é o que ele também sempre tem na obra, e já para São Paulo árida da mente dele, São Paulo seca de ideias, esse era o conceito, uma São Paulo esgotada, sem vida, mas o que existe lá é quase sem vida, ali tem uma referência básica, que era a história dos Kowalski, que não sei se vocês conhecem, que é um momento, é uma história menos famosa do Angeli, e já mais recente, é dos anos 2000, se não me engano, 2000 e pouco, ele já não desenhava o Bocco há muito tempo, e daí ele fez essa história dos Kowalski, que são esses gênios meio produtos daquela São Paulo radioativa, no quadrinho ela é mais radioativa, então é assim, eles são meio mutantes também, mas eles são esses gênios que vagam por essa cidade desertificada, e é uma história só, uma história curta, e tem uma aparição do Bob Cuspe na história também, é um pouco diferente do que está no filme, essa foi uma referência básica, mas é muito básica mesmo, e a gente teve que expandir muito aquele universo, porque nos quadrinhos é basicamente umas dunas com os prédinhos enfiados, um avião caído, enfiado na duna, ou uma chaminé de fábrica numa duna, e os Kowalski ali no meio, o pé da ribordosa sai do meio da areia e não tem nada a ver com a história, só esse deserto do Angelique, e a gente teve que expandir isso, então, como é que faz, como é que é o apartamento dele nesse mundo, como é que é o Vale do Égora, isso é uma coisa que nos quadrinhos não existia, a fronteira, o pedágio lá, os escrutinhos, isso tudo é derivação, e daí, nossa, é o trabalho da direção de arte, junto com o César, sempre muitas conversas, o processo da direção de arte era, eu moro aqui em Sorocaba e eu fazia umas visitas de vez em quando lá para a Koala, menos do que deveria, eu acho, mas a gente fazia reuniões semanais online durante esses cinco anos, assim, então, eu estava sempre trocando ideias, sempre mostrando um rascunho novo, um desenho novo, a cada semana tinha as entregas, assim, a gente foi construindo desse jeito, eu expulsava umas ideias, mostrava numa semana, a gente discutia, daí na semana seguinte estava mais elaborado, a gente foi pedaço por pedaço do filme desse jeito. E parte disso utilizou o chroma key, que é o... Ah, sim, sim, tem bastante chroma key, até, no estúdio do Angeli, não, aquela cidade atrás lá na janela, é uma maquetezinha, em escala, bem menor do que os personagens, mas que, se fosse chroma key, aquilo ali, a gente ia ter se arrependido muito, isso foi uma decisão sábia do departamento de fotografia, não fazer chroma ali, mas tem bastante chroma, assim, principalmente na hora do táxi, na hora que o táxi está andando, e... mas para completar coisas que estão muito longe, então, tipo, na cena que tem o rala ricota, eles encontram o rala naquela planície, um pedaço de areia, assim, plano, e aí toda aquela cidade lá no fundo é composição, é pós-produção, então, feito no chroma. Eu queria saber se, de repente, tem alguma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na animação, dentro da animação, ou fora, no processo de produção, que eles podiam, você poderia contar com ele? Bom, a gente tem, diz que tem, eu nunca vi, uma versão do filme, que é basicamente o Thomas Larson, que é o diretor de animação, atuando o filme inteiro. Ele se filmou como referência para os animadores, e, assim, eles, em conversas, decidindo como é a atuação, daí ele se filmava com um celular ou com uma camerinha, então, tem meio que o filme inteiro com ele, fazendo todos os personagens, sabe? Eu nunca vi. Tenho uma dúvida, assim, não sei se você está conseguindo ter um tato, assim, em relação à recepção do filme, porque eu imagino que aqui todo mundo já tem algum contato, algum, sabe, de algum background do Angeli, assim, mas a recepção do filme para pessoas que, de repente, não tiveram contato com a obra do Angeli ou com a própria, essa figura do Angeli, né? Tem essa questão do Oscar, de eles estarem batalhando lá em Los Angeles, então, provavelmente, o filme já deve ter sido exibido na gringa e como que é, assim, para essas pessoas que, de repente, não têm essa gama de inferências que a gente tem em receber o filme, interpretar o filme, ter essa experiência, você consegue medir isso? Sim, a gente tem um retorno já. O filme está rodando faz uns seis meses, um pouco mais, ele estreou no festival de Annecy, na França, em junho do ano passado. E essa era uma dúvida que a gente tinha durante o filme inteiro, assim, putz, será que alguém vai entender, Será que não? Mesmo quem conhece vai ver esse Bob velho, que não é um Bob adolescente do quadrinho, será que vai rolar? e tal. E aí foi surpreendente como rolou fora do país. Eu posso dizer que, tipo, no geral, o pessoal não conhece. Hoje ele mesmo, ele foi publicado em poucos lugares fora do Brasil, tipo Portugal e Itália, eu acho. E só. E as pessoas vão tomando conhecimento dele ao longo do filme e entendem como um criador de personagens, mas eu fiquei com a impressão de que, de repente, não é tão necessário saber que ele é real mesmo, saca? E sim, que ele ganha autonomia, ganha vida própria no filme e ele ser um brasileiro real, então acaba ficando em segundo plano. E isso é muito doido, porque mesmo os personagens, as pessoas também nunca ouviram falar. e tem um exemplo que é o César Conta, que foi muito legal, que foi no festival de Annecy lá na França, que é, ele é tipo o principal festival de animação do mundo, ele está entre os dois, três principais festivais de animação. E o Bob ganhou um prêmio lá, também, a corrida aí, o burburinho de tentar a vaga no Oscar, isso aqui, começou aí, porque ele ganhou o prêmio Contra o Champ lá na França, em Annecy, que é uma categoria de filmes meio, o Contra o Champ é contra plano, né, no francês, daí é tipo os filmes meio fora da casinha, assim, que são filmes que não são infantis ou que tem uma proposta narrativa mais estranha. e isso foi totalmente inusitado, assim, pra gente. Tanto que não tinha ninguém do Brasil, ninguém da equipe lá no Festival de Annecy. A gente estava com a pandemia, né, batendo forte, assim, estava muito difícil entrar na Europa, ter que fazer, ficar duas semanas num hotel lá, e aí ninguém foi, acabou que ninguém foi, e aí o filme ganhou. E o César recebeu, a história que ele conta é que ele recebeu uma mensagem de uma vietnamita, uma moça de vinte e poucos anos, que é estudante de animação na França, que estuda na Gobelans, que é uma das principais escolas francesas, que é em Paris, é uma escola de artes, mas a parte de animação deles é especialmente foda, assim. E ela é uma aluna lá da Gobelans, e ela estava em Annecy assistiu, e pirou, ela escreveu laudas, assim, para o César, falando do filme, nunca tinha ouvido falar, mas que tocou muito ela, a história de questionar o processo criativo, de um autor em crise, de matar personagem, a história é essa, e ressouou total, assim, ressouou muito. Eu estou pensando que às vezes, até para quem não conhece, talvez o entendimento seja até mais profundo, porque quando a gente conhece, a gente tem uma expectativa, uma coisa de já querer identificar coisas que a gente já é familiar, e para quem não conhece, você vai totalmente limpo, disso tudo. Para essa pessoa, passa totalmente despercebido, tipo, as piadinhas com os titãs, no filme, tem o lado pop e o lado punk, que são a mesma banda, o São de Firaílha e o Cabeça do Dinossauro. E o próprio Paulo Mitos que faz. O Paulo Mitos faz os Kowalski, tudo mais. Então, isso, para nós, é uma gracinha, assim, mas, daí, para quem nunca ouviu falar dessas pessoas, talvez, o filme fique até com menos ruído, não tem esses ruídos, assim, de referências, como você falou. E aí, a história fica mais central. Com relação à característica do Bob velho, que você já citou, mas, o Angelis sabia disso, ele viu depois, e qual foi a reação dele depois que ele assistiu o filme pronto? Sei que você falou que nunca teve contato com ele, mas, possivelmente, deve ter cheio para você esse feedback, né? O feedback dele é sempre meio lacônico, assim, meio legal. ele assistiu em casa, mandaram um link privado, ele e a Carol, a Carol, a esposa dele, real, ela sempre também ajudou muito o filme, assim, e ele gostou, assim, até onde eu sei, ele gostou. Ele, ela ficou muito empolgada e ela, a gente sabe dele, meio que por ela. Então, a história da premiação, as premiações na INSC, em Ottawa, que é um festival também importante do Canadá, e com essa história do Oscar e tal, a gente recebe as coisas, as notícias dela, assim, nossa, ele ficou muito empolgado, aí ele está, não para de falar, não sei o que, mas, até agora, não tem por que duvidar dela. Não, mas, e a questão do estúdio dele também, ele é um cara assim, para quem não assiste, não conhece, a gente conhece também, o Esqueleto com Banana, eu vivi nos 80, o Esqueleto com Banana, que você falou no início da sua fala, chegou a ter mais de 100 mil exemplares, essa tiragem, então, mesmo quem não tem tanta afinidade, sabe a fonte, a origem, mas o Angelia, ao mesmo tempo que ele pega a coisa e joga no lixo, ele é um acumulador, então, por aí você já vê o nível da figura ali, que você está tendo que mergulhar na mente dele, né? É, o quanto que dá para confiar no que ele fala, né? Porque ele fala que ele é bom de matar a personagem, e não, eu mato bem, e tal, mas aí o Bob não morreu, né? Tipo, e aí, a Rebordosa, ele matou, mas ela também não está exatamente morta, ela está ali numa banheira no inferno, não pode sair dali, mas isso é estar morto ou não, e ele mesmo, é engraçado pensar, ele está tentando criar para a gente uma imagem dele durante o filme, e assim, para a gente, que eu digo, a equipe de filmar ali no filme, dá aquelas respostas meio atravessadas, isso aqui, grava coisa e não gosta do que gravou, e tal, então ele está fazendo um esforço de criar para a gente, um personagem, uma persona, para ele, e eu vou entrando e fico sempre na pira, eu estou vendo pela terceira vez o filme, e eu fico lembrando de coisas, tipo, se a gente assume no final que esse Angelique que a gente viu o filme inteiro é só mais um personagem, é o velho cartunista, então isso quer dizer que mesmo quando a gente estava no escritório dele ali desenhando, ele desenhando, ele dando entrevista, a gente ainda estava talvez na mente do Angelique, e se aquilo ali também é a mente do Angelique, talvez só um outro nível da mente do Angelique, então aquela equipe de filmagem também são personagens do Angelique, e aí é o Angelique fazendo um documentário sobre ele mesmo, e ele mesmo fala, esse cara que está aqui não é o mesmo que vocês conheceram lá atrás, ou seja, eu não sou mais o cara que criou o Bob Cusip, eu já sou outra pessoa, acho que umas duas vezes ele fala isso, mais alguma pergunta lá? entre a última coisa que eu entreguei e ver o filme, acho que foi um pouco mais de um ano, porque terminando a última coisa que eu fiz foi, foram concepts, frames do filme, de referência para pós-produção, a pós-produção quem fez foi um estúdio lá em São Paulo a quanta filmes, e super parceiros também, foi uma batalha para eles, eles ficaram um ano fazendo a pós do filme, o que é bastante assim, para os padrões deles, eles costumam precisar de menos tempo, e eu fiz aí, tipo, pegava cenas capturadas brutas, como o chroma key, como você perguntou, e aí eu rabisquei ali, tipo, eu peguei aquela cena do Rala Ricota ali na planície, com fundo azul, aí eu tirei fundo azul no Photoshop, desenhei aquela cidade ali atrás, meio rápido assim, e também em cima de concepts que eu tinha feito lá em 2016, mas agora em cima do frame do filme, e daí eu fiz assim, uns 20 desses, para os caras da quanta, terem como ponto de partida só, acabou que eles fizeram um trampo lindo assim, foram muito além e tal, a gente só apresentou aquilo como um primeiro passo para eles, e aí eles criaram em cima, todos os fundos do filme e tal, mas foi isso, daí eu acompanhei em parte, em parte desse processo com a quanta, também reuniões assim, quase mensais, eles mostrando coisas para a gente, a gente aprovando, mas aí, depois disso foi um ano, um ano disso, e até eu ver o filme. Vou passar a bola para você então, Daniel, o que você quiser finalizar aí, se tem alguma coisa que você acha legal de falar, e depois conta para a gente, os projetos ali para 2022? Não sei, acho que primeiro agradecer a todo mundo que veio, para mim é, pessoalmente é muito legal mostrar o filme aqui em Sorocaba, para um monte de amigos, eu enjoei de falar assim, ah, tenho que trabalhar no Bob durante cinco anos, assim, daí é até muito doido saber que o filme acabou, agora não está feito, mas acho que, eu acho que fica essa, a impressão da produção do filme ser uma coisa muito trabalhosa, e ser muito difícil de fazer e tal, ela é muito real, mas, eu acho que o legal para mim é saber que dá para fazer, assim, o Brasil já é outra coisa agora, o filme pegou os primeiros editais, uma, minha dúzia de editais para complementar o orçamento todo, lá em 2012, até 2014, então, as políticas de cinema brasileiro eram outra coisa, fundo setorial e tudo mais, e aí o filme foi feito com muita garra, assim, muito pouco dinheiro mesmo, pouco dinheiro, você quer saber o orçamento, Marcelo? Bom, foram oito anos de filme, cinco milhões de reais o orçamento, para 300 pessoas trabalhando por oito anos, então, isso dá tipo um salário mínimo por pessoa por mês, eu acho, mais ou menos, e a gente fez, sabe, foi um trabalho de animação, um trabalho muito delicado, mas também muito colaborativo, muito, de equipe, e de carinho, tanto carinho manual, e afeição à história, quanto a afeição à própria equipe, assim, e isso foi, para mim, foi muito legal, assim, saber que o processo do filme foi bom, desse jeito, e foram cinco anos, foi canseira e tudo mais, mas, tranquilo, né, fazer outro já. Agora vê na tela, né? É, agora fazer mais, né, e aí, sei lá, tem essa história dos, das premiações e tudo, mas, a gente tem muito pouca chance lá no Oscar, Tipo, eu não quero nem ficar, parecer que eu estou, né, contando vantagem, assim, mas essa corrida por mostrar o filme é muito legal, eu acho, isso é uma coisa que eu valorizo muito, tipo, se o filme está aí, a gente tem que ver, tem que mostrar, né? E daí, se tem gente lá, em Los Angeles, querendo ver, bora mostrar lá, então, né? E aí, faz o corre que precisa. Essa questão de exibir o filme, ela passa por isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é um processo que o filme, depois que ele ganha essa vida de estar indo para a tela, você está gerando um público, mas você está gerando possíveis, você está fazendo com que a cadeia, com que a roda vire de alguma forma, né? Essas pessoas que vêm, se o filme não é visto, ele não vai produzir nada, o legado que ele pode deixar, é as pessoas que gostaram, os prêmios que ele ganhou, por onde ele passou, e daí, você tem mais pessoas interessadas em fazer, por exemplo, mais animação no stop motion, ou, ah, eu vou partir, que legal, como é legal saber como é que se produz um filme de animação, eu vou estudar mais, isso é fazer a roda virar, isso em todas as linguagens artísticas, né? assim, a Grace Genoucas, que fez a Rio Gordosa, fala numa entrevista, ela fala assim, não, a arte é uma corrente, cada coisa é um elo, e, e acho que isso que você falou tem tudo a ver, porque você pode sair daqui querendo fazer cinema, mas pode querer se fazer quadrinhos também, e fazer qualquer outra coisa, só porque vai ser mais um elo nessa cadeia, assim, acho que é isso, para uma coisa mais didática, sim, tem, o filme passou na Mostra de São Paulo, foi muito legal, uma sessão lá no Vão do Maspo, a estreia no Brasil foi nessa sessão, no Vão do Maspo, lá na Paulista, e, e a gente fez para a Mostra de São Paulo, a Mostra Internacional de São Paulo, uma oficina de quatro, cinco episódios, não lembro, que está no YouTube, que destrincha completamente todo o processo do filme, cada aula tem uma hora e meia, duas horas, sei lá, ainda aí a primeira aula, por exemplo, é de roteiro e produção, aí a segunda aula é comigo, e com o Alziro Barbosa, o fotógrafo, é direção de arte, direção de fotografia, a terceira aula é som, sei lá, não lembro a ordem, mas, quem tiver curiosidade, está no YouTube da Mostra de São Paulo, eu sempre recomendo, porque é um material bem legal. Bacana, nós vamos estar juntos em um projeto agora, em 2022, vou estar produzindo, curta, que eu escrevi o roteiro, vou dirigir, e tem cenas de animação, e o Daniel vai fazer essas cenas para a gente, se chama Sombra da Terra, isso vai ser muito massa, vai ser muito massa, e o lance é que esse filme também, uma das contrapartidas, para a gente fazer o filme, é que ele vai sair uma videoaula da produção, de como é a produção de um curta-metragem, passo a passo, desde o roteiro, até o final, então vai ser parecido com isso, olha que interessante, não é só o filme, você produz um monte de coisa depois, o filme vira só uma desculpa, para falar de outras coisas, continuar encontrando gente, falando e tentando passar, trocar informação, na nossa contrapartida, tem também uma série de exibições, exibições em escolas, não sei se teve no Bob Cuspe, não sei, talvez ainda não, mas imagino que tem alguma negociação com a SPC, com isso também, é, isso aí, fechou não agora? fechou, fechou, brigadazo, obrigado, obrigado, e aí,